Bom dia de Washington. Eu sou Dr. Joel Ameba, sou professor de estudo de segurança no Centro-África sobre jovens, paz e segurança. Eu quero dar as boas-vindas aos amigos, colegas e parceiros nos Estados Unidos e no exterior que estão aqui para o nosso seminário e a governação do setor de jovens, paz e segurança, levando a voz dos jovens. E vamos falar sobre tendências de segurança na área dos jovens, paz e segurança. Temos vários especialistas que vão refletir sobre essas questões envolvendo os jovens do continente. Antes de começarmos o seminário, eu quero passar a palavra para a nossa diretora. Muito obrigado. Muito obrigado, Dr. Joel. E bom dia. Bom dia. Bom dia. É um grande prazer estar convosco hoje de manhã aqui do Centro-África de Estudos Estratégicos aqui na Universidade de Defesa em Washington. Estou muito honrada de servir como diretora do Centro-África e é um grande prazer formar essa parceria com a diretoria da União Africana para Jovens e continuar essa série de webinars em que falaremos sobre o papel crucial dos jovens em África. Temos um painel formidável que vai falar sobre como elevar as vozes dos jovens nessa área. Isso tem gerado muito interesse. Os participantes representam acima de 40 países africanos, os Estados Unidos e 10 países da Europa. Para quem ainda não conhece nossa entidade, o Africa Center foi instituído pelo Congresso americano para realizar programas acadêmicos e pesquisas relacionados à segurança em África e como os Estados Unidos podem formar parcerias com o continente. Queremos a segurança para todos os africanos impulsionados por instituições eficazes e responsáveis aos seus cidadãos, inclusive aos jovens. E o programa de hoje apoia essa visão, utilizando a nossa metodologia de diálogo e identificação de maneiras pelas quais possamos impulsionar soluções. Vou passar a palavra para o Joel, mas antes disso, quero lhes dizer que todos os nossos recursos estão no nosso website, em múltiplos idiomas. A nossa mais recente publicação tem a ver com as eleições, eleições chaves, presidenciais e legislativas, que vão ocorrer, que incluem eleições presidenciais em sete países, como a Nigéria, a República Democrática do Congo, Zimbábue, Gabon, Libéria, Madagascar. Muito em jogo nesse próximo ciclo de eleições. Um terço da população do continente africano está coberta por esses sete países, somente sete países. Estamos aqui, então, para estudar essas eleições, o papel dos jovens e todos os cidadãos ao manifestarem as suas preferências. Eu quero concluir essas boas-vindas e passar a palavra para o doutor Joel. Muito obrigado, senhora Dori, o objetivo para o seminário de hoje, e, portanto, vamos explicar os princípios da governação do setor de segurança e o papel dos jovens no mesmo. Queremos explicar as nossas experiências, o engajamento dos jovens na governação do setor de segurança, explicar e explorar as lições aprendidas, as abordagens práticas sobre o envolvimento dos jovens de segurança em África. Os nossos panelistas vão falar sobre esses temas e quais são os métodos necessários através do continente. Essa sessão, deixa eu apresentar os panelistas e passar para o nosso diálogo. É um grande prazer apresentar três especialistas que vão nos ajudar a desenvolver esse tema. Temos as biografias deles no website e também no chat. Jum, eu quero frisar alguns aspectos do histórico de cada um. Vou começar com o coronel Abdul-Jay. Eu vou ler em francês a sua biografia. O coronel é o ex-diretor de informação de armas do Senegal. E, tendo começado o serviço militar em 1986, ele teve várias posições no exército senegalês, inclusive a funções de artilaria no Estado-Maior e foi chefe do Estado-Maior do Presidente da República e na Comissão de Gestão Nacional. Foi também secretário da comissão, que trabalhou em vários órgãos, inclusive na Itália, na França, no Senegal e no Mali. Agora, eu quero passar a palavra para o doutor Rux Ako. Ele é o analista senior no Departamento de Assuntos Políticos, Paz e Segurança da União Africana, onde coordena o Programa de Juventude para a Paz. Ele supervisionou a conclusão do quadro continental da União Africana sobre paz e segurança da juventude e como também o estudo da União Africana sobre os papéis e contribuições da juventude para a paz e segurança em África. Ele é um advogado com doutoramento em justiça ambiental. Bem-vindo, doutor. Rux. Deixe-me apresentar a minha querida colega doutora Catarina Kelly, vice-reitora de Assuntos Acadêmicos e professora de Justiça e Estado de Direito no Centro África para Estudos Africanos. Seu trabalho centra-se na política partidária, na democratização, no Estado de Direito e governação, no setor da segurança e no crime organizado transnacional. Ela é líder do corpo docente para o Estado de Direito e o portfólio de governança no setor de segurança. A doutora Kelly é doutoramento da Universidade de Harvard em política internacional e tem títulos da Universidade em Bruxelas e em Washington. Ela é associada ao Conselho de Assuntos Internacionais. É um grande prazer ter os três no nosso painel. Vamos começar o nosso diálogo. Vou começar com a doutora Cat Kelly. Doutora, a senhora tem uns sete minutos para abordar a primeira pergunta. E a nossa esperança é entender melhor o que quer dizer a segurança no setor de segurança e por que precisamos envolver os jovens nesse objetivo. Por favor, explicar o que é a governação do setor de segurança, por que é importante envolver os jovens e identificar o papel possível para os jovens nesse sentido. Muito obrigado, doutor Joel. Boas-vindas a todos. É um grande prazer fazer parte desse diálogo. A governação do setor de segurança, o que é e o que não é. Primeiro, o que é importante destacar é que vamos encontrar em muitos documentos que a governação não é a mesma coisa que governo. Governo são as instituições do Estado que talvez sejam responsáveis por proporcionar a segurança, esse aspecto de segurança, mas governação, quer dizer, com regras, normas, processos, diversas práticas que são formais e informais. Podem estar embutidas em políticas públicas e serem parte de práticas da sociedade. Estamos, então, a estudar toda essa gama de regras e práticas a nível formal e informal que influenciam como o poder é exercido no âmbito de decisões sobre segurança e a boa governação do setor de segurança, centra-se geralmente no que se passa em um país a nível nacional para proporcionar segurança e estratégias de segurança, atividades, projetos, programas no âmbito de segurança. Então, estamos a estudar como uma vasta gama de atores proporcionam segurança para os seus cidadãos. A governação eficiente ocorre quando há transparência e um processo legítimo, transparente e responsável. Isso quer dizer que há uma fiscalização do processo de proporcionamento de segurança para os cidadãos. e isso tudo se base em princípios como o equilíbrio de poderes entre os vários setores do governo, transparência, legitimidade, responsabilização e os processos que são utilizados para assegurar que esse tipo de segurança é proporcionado de maneira eficaz e apropriado. Isso deve dar uma ideia geral do que estamos a falar. Vários processos são envolvidos. Um recurso interessante que todos deveriam consultar é o guia do Centro de Genebra sobre a boa governação do setor de segurança e podemos reiterar vários dos seus princípios. Primeiro, responsabilização, que há expectativas claras para o proporcionamento de segurança. As autoridades, nesse caso, podem supervisionar e impor sanções se as responsabilidades não forem realizadas. e os processos devem ser acessíveis a todos. Estado de Direito é outro princípio-chave. Isso quer dizer que todos são tratados da mesma forma, pela lei. Todos se tornam atores ante a lei, sendo aqueles que governam ou cidadãos. Todos são sujeitos às leis. As leis são aplicadas de maneira imparcial e consistentes com padrões que são relevantes em todos os níveis, local, nacional, internacional. A participação é importante. Isso é um aspecto em que as vozes precisam, de jovens, precisam ser elevadas ao máximo. E no setor de segurança, nos processos do setor de segurança, precisamos envolver todos, todos os cidadãos, inclusive os jovens. E precisamos que todos se envolvam, que tenham a sua voz no processo. As outras características são a responsabilidade que os atores que proporcionam a segurança precisam ter experiência e eficácia e eficiência. Esses princípios e o proporcionamento eficiente de segurança têm muito a ver com a gestão dos recursos de segurança, a sua implementação e a sua adoção vis-à-vis dos cidadãos. Nesse caso, também, os jovens são importantíssimos através do continente e precisam ser uma parte íntegra desse processo em seus países. Eu quero agora investir o resto do tempo em falar sobre quem está envolvido na governação do setor de segurança, quais são os indivíduos, as instituições envolvidas. Eu falei sobre os pesos e os contrapesos formais entre os três ramos do governo, isso é necessário para que a governação funcione. Por exemplo, um dos aspectos centrais da governação é o fortalecimento da fiscalização por parte dos civis sobre o seu governo. Isso é... Eles é que têm... O governo é que tem a responsabilidade principal de proteger os seus cidadãos, mas precisam ser fiscalizados. Essa fiscalização pode ser exercida pelo judiciário, pelo parlamento, sendo um sistema de justiça militar ou civil, e entidades civis, como comissões independentes de direitos humanos ou de anticorrupção, que podem desempenhar um papel importante nesse sentido de fiscalização do governo. Há também controles internos, os inspectores e auditores no setor de segurança, instituições também proporcionam um papel na supervisão das forças de segurança, e em muitos casos estão a servir os cidadãos ao exercer esses papéis e responsabilidades. Todas as instituições podem... Todas as instituições podem lidar com o Estado de Direito para garantir que nenhum setor de segurança poderá abusar do seu poder ou usar força arbitrariamente. Isto para retirar os direitos humanos dos indivíduos. precisamos evitar impunidade caso esse tipo de ação seja imposta. Em prática, para fazer essas instituições informais, deveriam ser usadas em potencial pleno, porém, é um grande desafio. No entanto, essas instituições são usadas para criar estratégias para o engajamento, e por isso precisamos usar uma maneira de ajudá-las a poder trabalhar junto com atores na sociedade civil. Então, o setor público e privado são importantes para trabalhar com organizações da sociedade civil, com a mídia, que passa informação sobre o setor de segurança para os cidadãos e também dê apoio logístico, também apoio a grupos de mulheres, grupos de jovens, para criar uma voz em particular e dar prioridades, principalmente aos jovens. E, às vezes, até a atores não estatais de segurança que poderão trabalhar junto com a sociedade civil. para que sejam parte de um grupo de atores que estão trabalhando juntos com pesos e contrapesos para saber se segurança é um bem público. Então, eu espero que vocês entendam por que devemos levar em consideração a importância dos jovens no setor de segurança. Isso é real para a paz, segurança, prosperidade, desenvolvimento no mundo todo, inclusive na África, e que as pessoas tenham um setor de segurança no seu país. Se for uma boa segurança e uma boa governança, e para trabalhar com um sistema robusto de pesos e contrapesos para garantir que o setor de segurança possam controlar possam controlar os meios de coerção no seu país e entender a necessidade dos cidadãos e não impor ameaças que impeçam que completam suas obrigações e que protejam os cidadãos. temos que criar um diálogo entre os setores de segurança e os jovens africanos, homens, mulheres, meninos e meninas que têm que trabalhar com governança e entender que isso é benefício para todos. Agradecemos a doutora Kelly, eu acho que é uma apresentação muito boa. Temos também um colega, o Dr. Rooks, da União Africana, que irá completar o que foi dito. Dr. Rooks, a pergunta que eu tenho para o senhor, eu gostaria que o senhor compartilhasse com a plateia abordagens que lidem com mudanças no continente como um todo. Agradecemos ao Joe, é um prazer rever os meus colegas, é também uma honra ser um dos panelistas. Boa vinda a todos, vejo um número grande de pessoas aqui participando nessa plataforma. Eu vou responder diretamente a pergunta porque não temos muito tempo. eu gostaria de entender o que seria o papel dos jovens do setor de segurança. Entender o seu papel na governança. Quando pensamos em África, pensamos em jovens e setor de segurança. E tentamos desconectar esses dois. E existe uma falta de confiança entre os dois. Então, eu acredito que medidas deverão ser iguais. essa falta de confiança mostra uma desconexão que já acontece há muitos anos, a longo prazo, o que deveria ser uma contribuição fundamental para ambos na segurança do país. No entanto, segurança aqui, estou referindo ao setor de segurança e políticas e a parte de uma abordagem estado-cêntrica, por assim dizer, e como abraçar tudo isso. O que deveríamos fazer? Eu acho que a Kátia falou algo muito importante. Ela falou algum desses pontos e alguns princípios que deveriam ser mencionados para engajar essa conversa. uma conversa que deveria fluir. Ela mencionou perguntas sobre quais seriam os sete princípios que são exemplos chaves. Um seria responsabilidade, prestação de contas. Será que temos que fazer com que essa pessoa preste conta dos seus erros? Quais seriam os limites do que a pessoa tem que fazer? E o que acontece quando vai além do que deveria ser feito? Essa é uma conversa que precisa de conhecimento. a segunda é a transparência. O que estamos falando de transparência? Principalmente coisas que não estão escondidas, coisas que não são opacas. Um exemplo que eu tenho para dar seria um protesto. Você não acorda no meio da noite e vão para meio das ruas no dia seguinte. Não, existe um processo e esse processo deveria envolver o setor de segurança. A polícia deveria dar segurança àqueles que estão protestando. No entanto, a falta de informação criou um conflito. Um terceiro ponto, participação. jovens deveriam participar no setor de segurança, deveriam ser parte dessa conversa. No entanto, para que estes participem ativamente no setor de segurança, sempre volta no que eu menciono, confiança e conhecimento. Nós precisamos estar cientes das estruturas do seu poder, das repercussões antes de pensarmos em engajá-los de uma maneira que seja importante, com significado. Também precisamos que estes jovens se engajem. No entanto, a principal pergunta é como? o que essa falta de confiança faz? Precisamos acabar com a desconfiança. Precisamos de conversas como esta aqui, que estamos tendo hoje. Precisamos de plataformas intercontinentais e precisamos até falar em estados membros em nível local, para que possam entender a diferença das estruturas e como isso pode contribuir para a segurança. Isto é essencial. Joel mencionou algo muito interessante, que é conectar o setor de confiança e o IPS, que seria reconhecer as contribuições e o papel de jovens no setor de segurança. Precisamos falar de definição do setor de segurança, governança, segurança humana e do Estado. Tudo isso foi contribuindo para uma contribuição disso, mas, no entanto, não sabemos porque vão sempre dizer do que acontece. Às vezes, falam do engajamento da comunidade, mas qual seria o propósito, qual seria o propósito principal que seria contribuir para governança e segurança? Então, acredito que um ponto principal que precisamos levar em consideração é que um está junto com o outro, mas precisamos ser complementares e precisamos entender e repensar no papel de cada instituição no demográfico e organizações que estão dentro daquele principal gama de segurança. Eu sei que eu tinha sete minutos para responder. E isso é o que eu tinha para dizer, mas eu acredito que vocês serão o que eu tenho a dizer. Agradecendo ao Dr. Rooks, agora nós vamos para o Senegal e nós vamos ouvir a experiência do Senegal e como setor de segurança e governança, o que significa. Ele é um militar, trabalha com defesa e fala muito de confiança. Coronel Abdu, você tem sete minutos para falar sobre o que está acontecendo no Senegal. A pergunta será feita em francês e acredito que o Coronel Abdu vai falar em francês. Sr. Coronel, qual a diferença no significado do que está sendo implementado no setor de segurança e por que os atores usam força de jovens para motivar paz e segurança? Agradeço ao Joel. Dr. Kelly, Dr. Ruggs, saludo a todos participando, Dr. Kelly, Dr. Ruggs. Bom dia em todos os idiomas a todos os participantes. Nós estamos trabalhando junto com a União Africana para trabalhar com os jovens, mas a reforma do setor de segurança, o setor de segurança, ele é importante para falar de segurança para fazer uma reforma em todos os países. E claro que o setor de conflito em países o que acontece em muitos estados no país, estabilidade e essa falta de segurança teria uma resposta forte para reformar o setor de seguranças que deveriam reformar principalmente o que acontece no Senegal para proteger as pessoas, para defender a agenda da União Africana no Senegal e estar muito envolvido no setor de segurança e em reformas. Precisamos levar em consideração a necessidade de indivíduos, pessoas, jovens, precisam também entender o limite e entender que o governo e o setor de segurança estão juntos em estratégias e no país. Nós também precisamos usar resoluções para o setor de segurança e o terceiro acesso uma boa governança e os objetivos para instituições precisamos fortalecer governanças e instituições e proteger o Estado de direito para proteger os cidadãos. O Senegal adotou uma agenda de segurança nacional que é muito complexa. E no Itano nós vamos além das reformas e agora temos uma segurança como estratégia e precisamos coordenar atores e que precisamos do setor de segurança ações que foram adotadas e também para acabar com essa desconfiança entre os jovens e para fortalecer confiança em regiões e forças que iriam trabalhar com recrutamento existe uma disfunção que está conectada com migração também existe muita frustração com as pessoas com as pessoas que foram recrutadas de fato a população sofreu com isso por isso usamos reformas agora usamos estatísticas estatísticas demográficas para diminuir o recrutamento o que acontecia de uma maneira descentralizada hoje passou por uma reforma e passamos a usar a qualidade das pessoas na região antes de recrutá-los um segundo exemplo tem a ver com setores de segurança as forças armadas usaram uma reforma setorial que respeita diretrizes internacionais nós adotamos resoluções a resolução 13 25 que foi adotada numa sessão do conselho de segurança da ONU também o protocolo de Moputo que foi usado em 2003 em nível nacional também o acordo 7 artigo 7 perdão de 2009 foi adotado dizendo que todos os seres humanos são iguais perante a lei desta maneira adotamos este programa isto foi usado um bem um bem para o para o povo e o grupo de éticas e e regras que estão concentradas no setor de segurança também isso foi baseado em programas de gênero agora estamos incluindo mulheres mulheres também são vistas como atores importantes para a proteção e para a segurança estamos usando mulheres para dar assessoria e para explicar que tipo de proteção as mulheres necessitam precisamos ouvir as suas vozes pois é muito importante para criar uma estratégia nós precisamos usar a paródia de gênero usar a voz de jovens e para ter uma uma voz qualitativa é importante ter transparência ter acesso a ter acesso a novas diretrizes e evitar que jovens tenham acesso a armas precisamos criar ações com militares em várias regiões no meu país estas ações também foi feita com kits sanitários para ajudar criar uma confiança e fazer com que os jovens sejam mais motivados a trabalhar conosco é importante para o setor de segurança nós precisamos ter transparência precisamos evitar que pessoas tenham acesso a armas interessante o caso do Senegal agradeço as suas palavras agora eu vou passar para a doutora Kelly doutora Kelly você ouviu o o que o coronel Indyai e o doutor Hux falaram mas eu acredito que o seu trabalho agora é passar alguns elementos chave do impacto da percepção dos cidadãos na reforma de segurança e particular na África para você ótimo muito obrigado bem eu acredito que eu consultei a fonte Afrobarometer que é a fonte de muita informação que eu vou lhes passar o meu trabalho eu acho que é indicar as boas fontes de dados e os meus colegas aqui dão os exemplos de suas próprias vidas agora o Afrobarometer para quem não sabe o barômetro africano é uma fonte de dados que se baseia em uma sondagem de porta a porta uma sondagem das pessoas são sondagens realizadas em cada dois ou três anos em 33 ou 34 países do continente africano e isso nos dá uma fonte muito boa de informação que é representativo sobre o que os africanos jovens mais idosos mulheres e homens pensam sobre vários temas o primeiro a primeira observação é que quando você pergunta as pessoas quais são os seus maiores problemas o que todo mundo diz não necessariamente se relacionam à segurança mas sim à segurança dos cidadãos não a segurança militar mas segurança dos cidadãos por exemplo infraestrutura educação saúde isso tem muito a ver com que como a segurança interage com desenvolvimento e governação o proporcionamento desses bens sociais agora o que eles priorizam mais nesse afroberômetro é desemprego e educação as pessoas se preocupam muito com esses aspectos ambos esses tem efeito sobre a segurança de maneira mais geral a governação uma ferramenta que os jovens podem envolver se formos então a ver o que as pessoas pensam sobre segurança em seu país há muito no contexto senegalês por exemplo tem temas muito específicos mas há muitas outras experiências tem a questão da confiança nas forças militares nos tribunais o parlamento que fazem também parte do processo de governação do setor de segurança as autoridades tradicionais e o barômetro rastreia o quão confiante é o povo o quão a confiança o povo tem nessas instituições nesses órgãos certos dependendo da autoridade política as pessoas também manifestam a sua confiança nos mesmos mas o que determina esses níveis de confiança é até que ponto o serviço de inteligência os tribunais etc até que ponto que eles têm contato com o povo no seu dia a dia como o doutor rux mencionou há um legado também do setor de segurança se eles têm ou não engajado no proporcionamento de serviços à população há algum motivo para o povo desconfiar em suas instituições as suas instituições de segurança e isso envolve muitos jovens a desconfiança pode existir por várias razões além do legado histórico pode haver a percepção de corrupção e em alguns países em outros países há muita frustração com respeito à resposta por parte das instituições eles respondem às necessidades do povo ou não temos que perguntar então a funcionalidade operabilidade dessas instituições é um aspecto muito importante no sentido da avaliação do por parte das comunidades as pessoas formam suas opiniões quanto à confiança também é influenciado muito pela pandemia os países em todo o mundo houveram percepções positivas ou negativas sobre seus governos sobre seus sistemas de segurança isso foi muito influenciado pela covid-19 como que o governo reagiu a situação de emergência isso influenciou muito a percepção dos povos como as pessoas em suas vidas cotidianas interagem com o setor de segurança é também outro aspecto que é manifestado nas sondagens a governação eficiente ou o estado de direito torna o proporcionamento de segurança mais com mais sinergia e cidadãos teriam o direito de manifestar os seus desejos de maneira pacífica isso é muito importante contanto que sigam as regras e as leis do país então deverá haver essa tolerância mútua entre os governos e os cidadãos eu acho que durante as eleições também temos visto temos observado o setor de segurança fazer coisas positivas como proporcionar segurança como no Malawi onde houve um desafio nos tribunais sobre os resultados da eleição e o judiciário que queria agir de maneira independente mediante essa queixa estava a tentar fazer seu trabalho faz várias ameaças então há maneiras de proteger esses processos de segurança e por final o coronel pode também falar mais sobre isso as forças militares e as polícias engajam por exemplo na área de policiamento com base na comunidade no Senegal por exemplo e assim podem melhor entender os problemas os desafios a essas comunidades e estabelecer essas relações com o povo relação entre as instituições e as comunidades e o povo da comunidade e assim pode-se analisar melhor os elementos e os desafios de segurança por final eu diria que o afrobarómetro também observa que os jovens não são necessariamente relatando que estão a realizar todas as formas de engajamento de comunidade que poderiam fazer para ter uma melhor ligação setor de segurança através de ações cívicas eles contactam muito seus membros do parlamento e membros dos partidos com os quais eles têm alguma afiliação mas não são tão eficientes nesse sentido a fazer a contactar as autoridades tradicionais as autoridades da comunidade a certas formas de engajamento cívico que eles não estão tão atentos e o barómetro mensura isso eu vou parando por aí muito obrigado doutor doutora Kelly isso é muito para analisar deixa eu passar a palavra para o doutor Rux agora com base em sua experiência pessoal estamos seguindo as eleições na Nigéria gostaríamos de saber da sua experiência algumas abordagens práticas que os líderes podem empregar para envolver mais os jovens na governação do setor de segurança através do continente por favor dê-nos ou descreva algumas maneiras das quais possamos engajar os jovens nesses processos que envolvem o setor de segurança muito obrigado joel eu acredito que a pergunta quanto é como que os governos podem incluir os jovens da governação do setor de segurança tem algo a ver com minha primeira resposta que toda essa nação de YPS tem a ver com reconhecimento prático que os jovens ajudam a consolidar a paz e agem de maneira que afeta que impacta a governação não importa qual o setor da participação dos jovens há um papel que eles podem desempenhar e são essas definidas os poderes da polícia e se eles forem além desses poderes existe um problema nós deveríamos explicar para os governos não deveríamos explicar para os governos como agir nesse sentido já temos as leis mas precisamos reconhecer o papel dos jovens não há eles têm esses papéis desempenham esses papéis o que eles precisam a proteção apoio aumento das suas capacidades para contribuírem de maneira positiva e há impactos negativos também das suas ações aqueles que estão a trabalhar para promover e para apoiar essas várias instituições e a maneira pela qual funcionam no contexto da sociedade isso precisa ser reconhecido quando falamos de jovens de setor de segurança nós imediatamente imaginamos um jovem armado procurando maneira de criar confusão mas não é o caso eu já trabalhei muito com dez embaixadores jovens e em eventos que organizamos há milhões de jovens como esses que estão dispostos a sacrificar o seu tempo para melhorar sua sociedade precisamos de governos para criar esses sistemas não já existem nós precisamos ajudá-los mais a protegê-los protegê-los da do dos abusos por parte do setor de segurança devido a desconfiança por parte dos mesmos e qual a resposta disso no continente com respeito a carta dos jovens nós temos uma estrutura continental de jovens bases de segurança para assegurar que todos esses alimentos façam parte de um só documento não é isso não é a intenção não é orientar todo um continente mas deveria servir como uma estrutura geral pela qual possamos encorajar os países membros a agir e ajudar os jovens e a proteger e encorajar os jovens para assim priorizar as áreas mais importantes e assim estamos a trabalhar com os países membros com os embaixadores jovens e o setor de segurança da União para encorajar os países membros para adotar planos nacionais de ação sobre jovens bases de segurança isso é muito significativo porque isso quer dizer que não estamos adotando um plano com base na estrutura mas com base na agenda de jovens bases de segurança e esses processos a resolução nós temos resoluções da União Africana que nos ajuda a contextualizar a estrutura de paz e segurança e assim localizar os esforços é isso que estamos a incentivar e estava a perguntar sobre exemplos nós na União Africana também reconhecemos a a a participação especial dos jovens no setor de segurança nós temos o o programa de jovens e paz temos o SSR e DDR e trabalhamos no sul do Sudão é um país que precisa de uma combinação de SSR e justiça elementos de justiça transicional e o diálogo que tivemos com os jovens é perguntá-los o que vocês precisam o que isso tudo significa para vocês e com base nesses diálogos nós concluímos que isso não ocorre somente no sul do Sudão esses problemas precisamos compartilhar as nossas experiências isso é crucial deixa eu falar usar o exemplo de eleições uns anos atrás logo antes das eleições na Etiópia eu sei que você quer falar sobre esses aspectos demográficos gerais nós sentimos que os jovens precisavam se manifestar mais participar mais engajar-se mais porque se não conhecer os o sistema político como se pode votar de uma maneira adequada tivemos todo um diálogo centrado no papel dos jovens nas eleições e o seu papel na governação envolvemos os jovens da Gâmbia que tinham as mesmas experiências da Nigéria e outros países para engajar e compartilhar as suas experiências e falar sobre como qual foi a sua experiência em seus países experiência como jovens esse tipo de intercâmbio esse tipo de experiência de aprendizagem é o chave não se precisa de um especialista político para falar com jovens ele faz parte do processo político é importante mas a experiência do dia a dia é que eles querem entender e isso proporcionamos através de recursos as plataformas para que esse diálogo continue muito obrigado doutor como a doutora Kelly você nos deu muito para considerar e espero que os nossos colegas online tenham bastante perguntas agora deixo para passar a palavra para o coronel e o coronel gostaria que falasse da sua experiência pessoal talvez falar dos passos mais importantes e que os atores no Senegal poderiam utilizar quais os passos que poderiam tomar no contexto desses processos e políticos do setor de segurança e como que os jovens poderão participar de maneira mais eficiente no setor de segurança por favor falar da sua experiência pessoal muito obrigado eu sei que houve uma pergunta que foi apresentada para mim antes sobre os atores do setor de segurança e os jovens a interação entre esses dois elementos nós falamos sobre experiências no Senegal que houve em março que não foram experiências positivas sendo no nível nacional ou continental isso tudo é muito importante isso explica essa desconfiança o que explica a desconfiança é o alto nível de desemprego entre os jovens se analisarmos a estrutura da população no Senegal o censo de 2016 demonstra que há mais de 60% desses tem menos de 20 anos mas com elevado nível de desemprego precisam de educação de capacitação e precisam de empregos de trabalho quanto a as necessidades desses jovens com mais de 15 anos de idade que buscam trabalho isso representa um alto porcentual do país da população do país há muitos projetos e programas em vigor para atender a essa necessidade há também programas nacionais de serviço civil que foram instituídos e essas estruturas estão a tentar a buscar trabalho para os jovens apesar dos esforços as oportunidades para trabalho são ainda muito limitadas também é necessário para o meu ponto de vista levar em consideração o impacto que os jovens têm como um todo eu acho que é parte desse esforço o que leva a entender que algumas organizações e algumas agências podem criar mais emprego para os jovens também entender a importante da harmonização de agências que precisam trabalhar em sinergia com os nossos esforços também é importante ter uma avaliação deste programa em termos destes programas programas que já existem também também tem falta de uma boa comunicação em particular para os jovens que vivem em áreas rurais ou áreas mais afastadas muitos nem sabem que estes programas existem então precisamos construir programas de comunicação e de conscientização porque o desemprego entre os jovens no Senegal é uma causa de tensão então os jovens são vulneráveis que causam conflitos em cidades em áreas rurais então é um problema a falta de confiança está conectada ao fato ao problema dos jovens não encontrarem empregos então a energia que estes jovens usam para protestar ou em mídias sociais poderia ser usado de uma maneira melhor as suas perspectivas poderiam ser comunicadas de uma maneira melhor falamos de reforma nas Forças Armadas e como iriam recrutar jovens recentemente nós recrutamos 3 mil jovens para as Forças Armadas para serem militares mas depois de alguns anos eles têm que sair isso não melhora a situação então o exército agora tem um programa que ajuda jovens que ao saírem do seu serviço militar encontrarem empregos eles recebem um treinamento para alguns tipos de emprego nós antigamente colocávamos a carote na frente dos burros mas agora entendemos que precisamos treinar e educar as pessoas em agricultura pesca em outras áreas agora muitos soldados depois saírem vão para a reforma e podem ter algum recurso financeiro para se sustentar eu também acredito que o Senegal tem uma força policial mas é importante que essa capacidade seja fortalecida e que a sua capacidade seja fortalecida há alguns anos atrás nós tínhamos uma força municipal que não existe mais depois da descentralização agora temos cidades departamentos que teriam um desenvolvimento econômico entidades e polícia local termos das habilidades profissionais necessárias nós temos que usar comunidades e policiamento para ajudar para ajudar a população local criar uma conscientização isso pode fortalecer e aumentar a confiança entre os jovens e as forças de segurança e defesa também temos o entendimento de que a polícia faz o seu trabalho algumas vezes são forças legítimas mas precisamos garantir que o policiamento comunitário precisamos que o policiamento comunitário seja feito por todo tanto nas áreas urbanas como áreas rurais através do policiamento das comunidades precisamos fortalecer a confiança entre as forças policiais e os jovens isso que eu tinha para dizer agradeço agora vamos voltar a falar em inglês agradecemos ao coronel pelo pela sua eloquência pela sua contribuição no Senegal agora temos ouvido muitas coisas dos nossos colegas temos ouvido a importância dos jovens de criar um ambiente onde os jovens possam prosperar o doutor o Rux falou que alguns já estão fazendo isso e que precisamos elevar as suas vozes doutora Kelly antes de passar para perguntas e respostas eu gostaria de ouvir a sua opinião pessoal sobre os líderes africanos e como estes podem engajar com os jovens e melhorar os setores de segurança para mim eu penso muito nos jovens eu gostaria de eu vou elaborar para chegar até na importância dos líderes africanos mas tem muita estatística pesquisas que foram feitas em 2019 2021 em vários países africanos mas nós percebemos de uma maneira indireta de ter um envolvimento mas apenas 14% dos legisladores tem menos de 40 anos de idade nós precisamos que jovens passem a votar um ponto chave no setor de segurança qual os interesses são representantes das instituições formais mesmo que se ainda não tivéssemos tantos oficiais no governo que iriam refletir no exercício popular de votar nós precisamos entender quais são os pontos chaves e ações e o que os jovens podem fazer para moldar o setor de segurança em termos de de perguntas de criação de empregos nós sabemos que tem um serviço nacional para jovens e programas em vários países africanos de fato muitos têm escutado o nosso webinar para entender como são esses programas e como vamos garantir os jovens temos que dar boas-vindas a sua ajuda precisamos que eles se engajem mais precisamos de criar um programa nacional criar uma conversa abrir um diálogo mas acho que o setor público precisa criar mais oportunidades para novos líderes líderes na África eu acho que também existe uma outra maneira em nível estatual para os jovens se envolverem antes eu trabalhava para associação de advogados dos Estados Unidos e dávamos apoio para vários países na África e jovens que faziam trabalhos junto aos advogados trabalhamos com resolução disputas mediação nós dávamos ajuda a pessoas que queriam ter acesso ao fórum estadual nós dávamos apoio de Washington viajávamos para várias partes da África e principalmente jovens em áreas rurais queriam ajudar nas comunidades entender o que o Estado poderia fazer eles tinham alguns problemas que poderiam levar a ter mais desafios e junto à comunidade nós precisamos que os assistentes jurídicos pois estes entendem as comunidades locais e precisam ter um papel e também para expandir acesso à justiça isso é importante em particulares lugares que têm políticas precisamos de leis precisamos aumentar as oportunidades para as pessoas que querem dar uma boa governança e trabalhar juntos eu acho que o Coronel Indyai falou uma maneira de abrir diálogos e conversar criar relacionamentos para fortalecer tudo isso mediação estratégias está mais o Dr. Joel no não sei tráfico já trabalhou muito com isso trabalhou com criação de estratégias falou do espaço na sociedade civil em particular consultas para criar um espaço para isso o que vale a pena para os líderes e finalmente um elemento de estratégias para comunicação como forças de defesa e seguranças e líderes que poderiam se concentrar Coronel Indyai que trabalha no Senegal que mostra o que poderia ser feito de uma maneira mais eficaz e uma melhor sinergia finalmente eu gostei de falar de programas que tivemos o privilégio de trabalhar em muitas conversas no Centro África em questões relacionadas a Estado de Direito coisas que seriam um pensamento estratégico que foi impressionado eu vi sobre o que o Dr. Brook falou sobre o seu trabalho percebemos que muitas pessoas pensam que instituições podem ser bom ator para a segurança isso é um pensamento robusto e para nós dos Estados Unidos apoiar programas como esse dar ferramentas que precisam ser feitas para continuar a fazer esse tipo de trabalho agradecemos a doutora Kelly agradecemos aos nossos panelistas sobre a sua opinião foi muito interessante ouvir a opinião de todos também é bom ver a conversa pela internet acredito que é muito útil ouvir o que o Dr. Rooks tem falado agora precisamos falar de estudo de caso agora vemos o Senegal como estudo de caso e a questão para dar mais exemplos e o que as pessoas jovens podem aprender com isso agora vamos para a sessão de perguntas e respostas e vou parar de gravar essa reunião para que os nossos panelistas possam responder lembrem e eu vou responder o máximo de perguntas possíveis dentro do tempo que temos para responder essas perguntas eu vou começar com a pergunta para o Dr. Rooks tem um colega que está perguntando sobre oportunidades que já existem para os jovens se envolverem com paz e segurança ou no setor de segurança em particular em nível local essa é uma pergunta para o Dr. Rooks e para o Coronel Njai temos uma pergunta sobre a falta de confiança desconfiança do exército do setor de segurança entre os jovens e entender quais seriam as estratégias que temos para mudar essa opinião a opinião que os jovens tem sobre o setor de segurança vou começar com essas perguntas e depois vou perguntar com a Dra. Kat Kelly como empoderar as pessoas para lutar contra a corrupção vamos começar com o Dr. Rooks Dr. Rooks pode começar agradecemos ao Joe agradeço a pergunta e eu vou parafrasear vou vou falar do o que precisamos fazer em nível local precisamos dizer que já está presente essas forças e já estão trabalhando eu tenho um embaixador de jovens que é um representante da da África Central ele trabalha com presídios e o que ele faz é trabalhar com organizações locais e pensar o que os jovens precisam fazer para passar pelo sistema para ser reformado e o que eles fazem para si e para a sociedade e precisam fazer para trabalhar com comunidades e o que precisa ser feito para engajar em serviços e interagir com prisioneiros e programas para reabilitar estes prisioneiros e o que a pessoa percebeu é que o engajamento fez duas coisas talvez muitos não percebam mas o que fez abrir os olhos do setor de segurança para o papel positivo que jovens que organizações de jovens podem dar assistência no sistema carcerário e na reforma de ex-presidiários e o que eles precisam fazer para optimizar e diminuir a ameaça que esses ex-carcerários apresentam na sociedade então muito disso foi criado criaram negócios com habilidades que essas pessoas aprenderam eu iria mostrar para vocês alguns vídeos algum material que eu tenho sobre isso e o que aprendi com isso é que estes ex-presidiários aprenderam nesse sistema e que agora estão investindo seu tempo recursos este é um exemplo esta iniciativa mostrou um reconhecimento regional, nacional e continental que ajuda de jovens para pensar como podem interagir e para instituições dar uma visão alternativa de quem seriam os jovens e seu papel e na sua governança e na segurança e para a sociedade como um todo e como podemos motivar estes exemplos primeiro reconhecer que existe ser mais flexível engajar em organizações e instituições e dar uma aportagem porque às vezes as pessoas têm a solução para o problema como criar isto esta é uma maneira mas como eu já disse precisamos entender exatamente onde podemos ajudar isso muitas vezes tem que ser feito em nível local e qual sistema o contexto é diferente então contexto onde existe uma tradição forte onde podemos usar as autoridades para promover iniciativas de jovens na sociedade civil em sociedades eu até diria uma expressão que alguns são mais católicos do que o Papa precisamos estar específicos com o contexto ambiental para trabalhar entender o que funciona em cada sociedade pois são diferentes os jovens nessas comunidades também servem para dar assessoria no que funciona nestes lugares muito obrigado muito obrigado doutor agora eu passo a palavra para o coronel Nidiai muito obrigado eu acho que eu já respondi essa primeira pergunta em parte que tem a ver com como reestabelecer a confiança entre jovens e o esforço de segurança como eu disse antes há uma demanda social uma grande demanda social e o Senegal tem a nível democrático autorizou a população e os jovens a conhecerem seus direitos a protestarem quando seus direitos se manifestarem quando seus direitos não são não estão a ser defendidos precisamos também trabalhar nas cidades como nas áreas rurais entender bem a diferença entre os dois contextos as forças de segurança são vistas como forças de repressão em muitos casos isso nós observamos nas manifestações nas manifestações públicas mas mesmo assim são responsáveis para a manutenção da ordem pública e a paz temos a questão dos jovens que enfrentam altas taxas de desemprego isso piora a situação acredito que como parte da solução precisamos coordenar todos os programas todos os projetos que são relacionados aos jovens para sim termos bons resultados todos os programas que existem atualmente não existe uma boa avaliação no qual podemos confiar em termos dos resultados desses programas e mediante as demandas da população Senegal tem em mãos instrumentos ferramentas para autoavaliação para avaliação desses programas e os projetos implementados e para entender melhor responderam esses esses atenderam ou não as necessidades da sociedade no Senegal tem uma estrutura chamada PIMON que é o programa de emergência que está de pé em várias áreas fronteiriças isso esse programa ajuda os jovens e as mulheres a reagirem a reagir de forma geral as necessidades da população e nas áreas rurais se a população não estiver satisfeita se não tiver acesso a água ou eletricidade ou empregos isso precisa ser abordado mas existe hoje uma situação que é muito importante levar em conta das forças de defesa e de segurança que trabalham conjuntamente nas áreas fronteiriças para estabelecer uma relação com a população com as comunidades isso é muito importante que haja comunicação recíproca assim podemos atender melhor aos seus problemas às suas necessidades isso também permite um processo de conscientização entre as comunidades especialmente nas fronteiras orientais e no norte do país há os nomades que atravessam o Senegal e o Mali e essas populações nomádicas que atravessam as fronteiras com elas tentamos conscientizá-las nós distribuímos kits de saúde kits de instrução e isso aumenta a confiança entre elas e as forças de segurança e defesa nessas áreas onde existem essas comunidades isso diminui a influência do jihadismo nas fronteiras do nordeste do país são essas mais ameaçadas pelo jihad na área do Sahel da qual fazemos parte se examinamos essas regiões especialmente à fronteira oriental e se examinarmos as necessidades na área de saúde observamos que a maior ameaça é o jihadismo há novas unidades criadas entre as forças de defesa para combater esse problema mas agora as populações também precisam se envolver na governação dessas áreas fronteiriças isso agora temos processos que permitem que essas regiões sejam melhor governadas de maneira mais eficiente e a União Africana também tem proporcionado alguns instrumentos no contexto de administração fronteiriça que há também uma melhor colaboração entre os países fronteiriços existem portanto instrumentos que em vigor nessa área de operações fronteiriças que incluem a participação de jovens e em termos do contexto senegalês nós adotamos essa estratégia e a operação das áreas fronteiriças elas desenvolvemos programas que nós chamamos de bons vizinhos que incluem os jovens são espaços para diálogo para troca de ideias para assim minimizar crises e disputas entre pessoas de diversos países incluímos também as mulheres nesses diálogos e unimos os jovens de todos esses países de ambos os lados da fronteira com um diálogo centrado em vários temas a violência de gênero liderança são essas as iniciativas e essas iniciativas programas trans fronteiriças que são apoiados pela CEDAW pela União Africana e que permitem apoio a essas populações que são as mais vulneráveis nas áreas fronteiriças muito obrigado muito obrigado coronel agora eu passo para minha colega a Kat Kelly para as palavras finais eu não vou como empoderar os jovens para combater a corrupção local eu diria duas coisas talvez não seja suficiente mas espero que seja útil uma maneira de combater a corrupção os jovens poderiam talvez formar redes e fazer análises a nível local advocacia e ativismo há muitas maneiras de se engajar em atividades de combate à corrupção e podem empregar podem atuar através de vários papéis e compartilhar a sua experiência ser um elemento útil quando se observa historicamente ao longo dos últimos 5 ou 10 anos tem havido grande desejo por parte dos jovens para diminuir a corrupção em Anamar no Senegal em Burkina Faso há entidades na República Democrática do Congo também há muito engajamento por parte dos jovens nessas áreas e globalmente também temos visto isso esse ativismo e portanto essa análise e advocacia por parte dos jovens no combate à corrupção outro aspecto importante independente do engajamento de combate à corrupção por parte dos jovens precisam ser estratégicos e pensar de maneira estratégica e assim precisam fazer uma análise de economia política porque cada contexto é diferente cada um tem o seu conhecimento específico a análise de política econômica é uma análise que se contextualiza quem são os diversos participantes do processo como interagem a nível nacional como se envolve as diversas instituições de combate à corrupção há membros do parlamento por exemplo que se envolvem que estão mais interessados há autoridades locais que querem se envolver nessa agenda e assim é maneira de equilibrar esse tipo de análise isso é meio vago mas eu quero ser vago porque o contexto local é diverso muito obrigado doutor Kelly coronel tenho uma pergunta para o senhor por parte de uma colega que quer saber como se realize a dimensão de gênero e como isso se vincula à instituição militar no Senegal como se sabe a interação envolvendo mulheres por exemplo é feita de maneira gradual primeiro tem os trabalhadores áreas de saúde médicos médicas que vieram trabalhar nas forças armadas muitas mulheres que trabalhavam nesse contexto e depois envolvemos outras categorias de mulheres nas forças armadas especialmente a partir de 2008 foi esse o nosso sincero desejo de estabelecer a paridade entre os homens e as mulheres nas forças armadas nós levamos em conta muitos aspectos específicos primeiro enfrentamos um grande desafio porque precisávamos e precisávamos abordar esses problemas mas tínhamos que criar infraestruturas agora quanto à polícia nós capacitamos mulheres treinamos mulheres para utilizar armas e isso foi o representante um desafio tivemos que levar esses em conta e abordar os desafios trabalhamos com uma estratégia para incluir cada vez mais mulheres nas forças armadas para satisfazer a agenda tivemos várias telas para seguir o que está acontecendo nas diversas categorias armadas e incluir cada vez mais mulheres nos vários contingentes e batalhões porque havia assim desequilíbrios que precisávamos corrigir nós constituímos entidades para atender a esse problema e para que possamos agir melhor ao perceber esses desequilíbrios os homens tinham acesso a melhores moradias a bônus que as mulheres não tinham mas agora mudamos o sistema e a mulher também beneficia mais nas forças armadas pelo bônus para a moradia e o seu marido pode acompanhá-la antes isso era só proporcionado aos homens e as mulheres trabalhavam só nas áreas de gestão e administração mas treinamos elas para trabalharem em diversas áreas no passado no passado eram só funções administrativas a estratégia nova foi adotada pois havia-se desejo de satisfazer as necessidades e ter também a possibilidade de todas as mulheres beneficiarem do bônus por exemplo de moradia que os homens tinham acesso e não elas doutor rux tem uma pergunta de um colega que tem referência que tem muito a ver com a questão do desemprego e o comentário sobre os comentários sobre desemprego e a pergunta se dado o fato de que os jovens são chaves para a segurança como que podemos melhor corrigir esses problemas de desemprego entre os jovens muito obrigado João desemprego entre os jovens bem eu tenho uma abordagem diferente eu acho que precisamos começar com o aspecto das oportunidades quais são as oportunidades que está à frente deles sendo quais são as oportunidades criadas pelo governo em TI em áreas como essas áreas de tecnologia e influenciadores de meios de comunicação são novos setores que estão a ser abertos para os jovens o que o governo pode fazer para estimulá-los essa que é a pergunta como e o que podemos encorajar através das instituições multilaterais como mult ou internacionais como a União Africana para envolver para ajudar a envolver os jovens nessas áreas novas áreas tecnológicas como podemos encorajar os governos a incentivarem os jovens a proporcionarem ajuda aos jovens e infraestruturas para envolver os jovens nessas novas áreas tecnológicas eu me lembro o ano passado que tinha muitas queixas que por parte dos jovens que estavam a dizer que a tecnologia não estava a ser utilizada para proporcionar empregos para eles precisamos de um diálogo sobre como os jovens utilizam os meios de comunicação mídia e como eu não quero falar só sobre a criação de empregos mas os jovens estão aproveitando do potencial como podem usar as políticas do governo para criarem suas próprias empresas ou também a liberdade de locomoção das pessoas dentro de seus países de um país para o outro o que os jovens portanto estão a fazer para encorajar os seus países políticos nesse sentido essa noção de governo criar emprego é antiquado precisamos ver noções mais contemporâneas muito obrigado doutor Ruth doutora Kelly com isso em nome do Centro África da União Africana e para todos eu gostaria de agradecer nós aprendemos muito aprendemos também que vamos levar muito tempo para digerir toda essa informação também gostaria de agradecer aos participantes aqueles que se juntaram de longe aqueles que estão no continente africano aqueles que estão nos Estados Unidos a todos os panelistas que compartilharam suas perguntas agradecemos o seu tempo com isso eu vou concluir o webinar nós vamos colocar no website a gravação desse webinar para que vocês possam assistir quando quiserem agradeço a todos que juntaram o nosso webinar muito obrigado tchau